Seguinte, para a gente fazer a teoria de derivada de função vetorial, vai ser parecido com a teoria de derivada de cálculo 1 mesmo. Vai ser dependente de um vetor agora tangente à curva em um determinado ponto, que parece um pouco com aquela reta tangente em um ponto da definição de derivada em função de uma variável. É o seguinte, imagina aqui, nesse momento, pessoal, eu vou imaginar uma R de T da seguinte maneira. Eu vou tomar pontos T aqui na reta e eu vou tomar imagens R de T. Aí, nesse momento, ao invés de eu pensar nessas imagens aqui como sendo pontos do espaço, eu vou pensar como um vetor que parte da origem e chega no ponto. Lembra que eu disse que a gente podia ter as duas analogias? Porque se o vetor parte da origem, as coordenadas desse vetor coincidem com as coordenadas do ponto final dele. Todo mundo entendendo aí? Então, a minha R de T, ao invés de eu pensar que é só esse pontinho aqui, eu vou pensar que ela é esse vetor que parte da origem e chega no ponto. Todo mundo entendendo aí? Então, esse T aqui, se eu pegar ele aqui, tu vai ter esse R de T como imagem, onde esse R de T é esse vetor. Aí, se eu somo H aqui, aí eu chego num T mais H, né? Aqui. Aí, se eu chegar nesse T mais H, eu vou chegar nesse ponto aqui, e eu vou considerar que o R de T mais H é esse vetor, que parte da origem e chega naquele ponto Q. Certo, pessoal? Todo mundo entendendo aí? A gente pode fazer essa analogia, repito, porque as coordenadas de um vetor, que parte da origem e coincide com as coordenadas do ponto final dele. Certo. Aí, eu quero que você perceba o seguinte, olha, se você pegar esse R de T mais H, ele vai ter as coordenadas desse ponto Q, né? Todo mundo entendendo aí? Então, esse ponto Q, ele tem coordenadas iguais às coordenadas desse vetor. E esse ponto P tem coordenadas iguais às coordenadas desse vetor. Se você for pegar o vetor que parte de P e chega em Q, esse vetor que parte de P e chega em Q, ele vai ter coordenadas iguais à coordenada do ponto final, que é R de T mais H, menos as coordenadas do ponto inicial, que é R de T, né? Vocês estão entendendo isso aí? As coordenadas do vetor PQ, as coordenadas do ponto final menos inicial. Certinho, pessoal, hein? Beleza? Aí, olha, se você pega um vetor, pessoal, e multiplica por uma constante, esse novo vetor, que era o vetor anterior vezes uma constante, é um vetor que tem a mesma direção do vetor anterior. Se eu pego um vetor e multiplico por uma constante, basicamente eu estico ou encolho o vetor, mas ele tem a mesma direção do outro. Certo? O que eu falei agora? Então, vamos pegar esse vetor aqui e multiplicar por 1 sobre H, onde H é esse número aqui. Aí, eu vou ter um novo vetor, não é isso? R de T mais H menos R de T. Mas esse novo vetor é um vetor que é um vetor que tem a mesma direção desse vetor PQ, né? Esse vetor aqui é 1 sobre H vezes R de T mais H menos R de T. Ele tem a mesma direção desse vetor. Tudo certo aí? Beleza. Agora, imagina o seguinte, imagina que você vai pegar e vai fazer esse H tender para zero. Se você fizer esse H tender para zero, então, esse T mais H tende para o T, né? Vocês estão entendendo aí? E lá na imagem vai acontecer o quê? Esse R de T mais H, que é o ponto Q, ele tende para o ponto P, não é isso? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando aí? Se o H tende para zero, o T mais H tende para o T e esse ponto Q, ele tende para o ponto P, né? À medida que você vai fazendo o H tender para zero, o ponto Q vai caminhando aqui, ó. Vocês estão entendendo aí? Aí, a medida... Aí, o vetor 1 sobre H vezes R de T mais H menos R de T, ele vai assumindo essas novas direções, né? À medida que o Q caminha, o R de T mais H tende a ser... tende a assumir a mesma direção do vetor PQ, não é isso? Agora, se o Q está infinitamente perto do P, o que vai acontecer, pessoal? O R de T mais H, que é esse vetor, ele vai tender a ser o vetor tangente. Porque o Q não vai tender para o P? Aí, o R de T mais H vai tender a ser o vetor tangente, que coincide com aquela teoria lá de reta tangente, da derivada primeira, aí de função de uma variável, que a gente vê em cálculo 1. Todo mundo entendendo aí? Então, esse vetor bem aqui tangente ao gráfico dessa curva no ponto P, eu vou chamar esse vetor de R' de T. Aí, esse R' de T vai ser o quê? Esse R' de T vai ser igual ao limite quando o H tende a zero de 1 sobre H vezes R' de T mais H menos o R' de T. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Isso aí. Aí, olha, então, isso aqui vai ficar o seguinte, isso aqui fica R' de T dando igual ao limite quando o H tende a zero disso aqui, né? R' de T mais H menos R' de T dividido por H. Tranquilo, pessoal, hein? Aí, tá. Olha, nota que isso aqui, vocês concordam comigo que vai dar um vetor de três coordenadas? R' de T mais H, aqui, ó, não são as coordenadas do vetor Q? Aí, na prática, esse R' de T mais H, vocês concordam comigo que é X' de T mais H, Y' de T mais H, né? E Z' de T mais H. Notação um pouquinho chata, mas eu acho que tá dando pra entender, né? Beleza? E esse P aqui, que é o R' de T, esse R' de T vai ter coordenadas X' de T, Y' de T e Z' de T. Tá dando certo até aí, pessoal? Então, tá. Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? Fica o limite quando o H tende a zero de X' de T mais H, que é o R' de T mais H, né? Y' de T mais H, Z' de T mais H, vamos lá, menos o R' de T, que tem coordenadas X' de T, Y' de T e Z' de T. Certo? Aí, olha, aqui em cima, tu tem a subtração de dois vetores, aí tu faz subtração coordenada a coordenada, não é isso? Então, isso aqui vai ficar a limite quando o H tende a zero de X' de T mais H menos X' de T, Y' de T mais H menos Y' de T, Z' de T mais H menos Z' de T dividido por H. Aí, esse 1 sobre H, pessoal, ele está basicamente multiplicando as três coordenadas, né? Então, na prática, isso aqui vai ficar igual ao limite quando o H tende a zero de X' de T mais H menos X' de T dividido por H, Y' de T mais H menos Y' de T dividido por H Z' de T mais H menos Z' de T dividido por H. Certo? Isso aqui é o limite de uma função vetorial, só que o limite de uma função vetorial é o limite coordenada a coordenada, não é isso? Pelo que a gente viu agora da teoria de limite. Então, isso aqui fica limite quando o H tende a zero. X' de T mais H menos X' de T dividido por H limite quando H tende a zero de Y' de T mais H menos Y' de T sobre H e, finalmente, limite quando H tende a zero X' de T mais H menos Z' de T dividido por H. Certo, pessoal? Aqui ocorre o seguinte, vocês concordam comigo que isso é a X' de T por definição? Vocês estão lembrados dessa definição de derivada? Ou não? É o seguinte, quando você tem uma S de T, a derivada dessa S de T no ponto T zero é o limite quando T tende a T zero de S de T menos S de T zero dividido por T menos o T zero, né? Isso é a definição de derivada que você viu lá no cálculo 1. Aí, se você quiser, você pode representar um H como sendo T menos o T zero. Se você faz isso, então, T tendendo a T zero é a mesma coisa de você dizer que o H tende a zero, né? Se o T tende a T zero e o H é T menos o T zero, então, T tendendo a T zero é a mesma coisa que o H tende para zero. Então, essa definição aqui de derivada pode ser substituída por limite quando o H tende a zero. Aí, no lugar desse T aqui, você pode escrever esse T se você passar esse menos o T zero lá para o outro lado como sendo H mais T zero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Está claro, pessoal? De novo. Se o H é igual a T menos o T zero, então, esse T aqui isolado de um lado vai ser H mais T zero. Certo, hein? Então, isso aqui dá igual a S de no lugar do T fica H mais T zero, né? O T zero mais H, né? Se você quiser, enfim. Menos S de T zero dividido por H, né? Todo mundo entendendo aí? Então, o S linha de T... O S linha de T zero é igual a isso aqui, né? Todo mundo entendendo, pessoal? Já que o T zero está aqui, aqui e aqui, então, eu posso dizer que o S linha de T, né? De modo geral, vai ser limite quando o H tende a zero de S de T mais H menos S de T dividido por H, certo? Só é trocar o T zero por T aqui, ó. Ainda está dando certo isso aí? Beleza? Então, tá. Compara isso com isso aqui, ó. Isso aqui é a X linha de T, né? Todo mundo entendendo, hein? Por essa definição que a gente escreveu aqui embaixo, ó. Isso aí vem tudo do cálculo 1, certo? Estou só fazendo as adaptaçõezinhas, ó. Então, isso aqui dá X linha de T, Y linha de T e Z linha de T. Correto, galera, hein? Aí, o que que acontece? Olha, esse vetor R linha de T aqui é bem intuitivo, né? Para você fazer a derivada de um R de T que tem coordenadas X de T, Y de T, Z de T basta que você faça as coordenadas para você fazer a derivada desse R de T basta que você faça a derivada coordenada a coordenada. O que que significa isso quando você faz? O que significa, geometricamente, a derivada de um caminho ou de uma função vetorial significa um vetor que tangencia a curva no ponto em questão que você está calculando a derivada. Está dando certo, galera? O que isso significa é isso. Na prática, onde é que você pode usar isso? Se você tem que uma partícula, enfim, uma massa, ela percorre uma trajetória com a variação do tempo, por exemplo, vai que você está variando um T aqui, esse T é tempo mesmo. aí uma partícula está percorrendo essa trajetória aqui à medida que o tempo varia. Vocês estão entendendo aí? Se você fizer a derivada dessa trajetória, você está calculando o vetor velocidade. Isso. Aí se você fizer num ponto, é a velocidade instantânea naquele ponto, dado que a partícula está percorrendo aquela trajetória. Está compreensível, pessoal, isso aí? Está dando certo, galera, hein? Beleza. Aí, olha, então a gente conseguiu concluir que para eu calcular a derivada de uma função vetorial, basta que eu faça a derivada coordenada a coordenada, certo? É, vamos fazer. Aí, só para terminar aqui, a derivada não é esse vetor aqui, que tangencia o gráfico da função nesse ponto. quando a gente estiver calculando a integral de linha em campo vetorial, a gente vai precisar, além do cálculo desse vetor que tangencia num ponto, eu vou precisar do vetor unitário que tangencia o gráfico da função no ponto. Mas, se eu tenho um vetor arbitrário, um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido desse vetor é o versor do vetor. E o versor do vetor, lá da geometria analítica, você pode calcular esse versor do vetor pegando o vetor e dividindo pelo módulo dele. Beleza? Então, esse vetor R' de T aqui, ele é o vetor que tangencia o gráfico da função no ponto T em questão, quando T é igual a um determinado ponto. Se você quiser calcular o versor tangente a curva em um ponto, aí, esse versor tangente, vamos lá, eu vou chamar esse versor aqui de T maiúsculo, de Tzinho, porque é assim que a gente vai chamar ele lá mesmo, quando a gente vai calculando umas teorias lá de campo vetorial, certo? Esse vetor aqui, que é o versor tangente, ele vai ser o vetor tangente dividido pelo módulo do vetor tangente. Porque se eu pegar um vetor e dividir pelo módulo, eu estou calculando o versor do vetor, que é um vetor que tem a mesma direção e sentido, mas tem comprimento igual a 1. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza? Vamos ver aqui, vou pegar esse exercício aqui, vamos lá, vamos lá, para acabar. Está dando certo mesmo, pessoal, está sendo compreensível o que a gente está vendo. Nós. Exemplo, ele pede que determine as equações paramétricas da reta tangente, a hélice r de t dando igual a 2 cos t cos t e t no ponto 0,1 e pi sobre 2. Beleza, olha, basicamente você vai ter uma hélice, aí, esse ponto de coordenadas 0,1 e pi sobre 2 está na hélice, e ele quer que você calcule a reta que tangencia essa hélice naquele ponto. Beleza, hein? Então, por exemplo, um problema prático disso, se você tivesse uma hélice e você quisesse, enfim, passar uma fiação ou alguma coisa tangenciando aquela hélice em um determinado ponto, qual era a parametrização desse fio? Todo mundo entendendo, galera, hein? Vamos lá, eu vou plotar isso, para a gente entender melhor. Eu vou pegar aqui, e vou pegar aqui e plotar o gráfico dessa hélice, certo? A hélice em questão aí vai ser uma hélice que tem equação, vou chamar de R, aí ele diz aí que é 2 cosseno T, seno T, e vamos lá, T, aí eu vou botar aqui o T varia de menos 10 a 10, né? então, essa hélice aqui, tranquilo, galera, aí eu vou botar esse ponto que ele disse que está no gráfico, o ponto é o ponto de coordenadas, vou chamar esse ponto de P, por exemplo, ele diz que é o ponto de coordenadas 0, 1, e π sobre 2, tranquilo aí? Está aí o ponto P, está dando certo, não é o que eu estou falando aí? Todo mundo entendendo, né? Aí ele quer que você represente as equações paramétricas de uma reta que tangencia o gráfico da função passando nesse ponto P aqui, então, a gente vai achar uma reta que é tangente ao gráfico da função passando nesse ponto, todo mundo entendendo aí? Aí o que acontece, pessoal? A gente sabe que a derivada é, a derivada de uma função vetorial representa um vetor que tangencia o gráfico da função num ponto, não é isso? Então, se eu calcular a derivada dessa curva nesse ponto P, eu vou ter um vetor tangente e a curva nesse ponto P, não é isso? Aí, se esse vetor tangente eu considerar como sendo o vetor diretor da minha reta, então, a reta vai ser a reta tangente que é o que ele quer. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Se você calcular a derivada dessa função R de T, que é essa hélice nesse ponto, você consegue um vetor tangente a hélice nesse ponto. Se você considerar que esse vetor tangente é um vetor diretor de uma reta, a reta vai ser tangente. É justamente essa que ele pediu. Deu para entender? Então, a gente tem que calcular o vetor diretor da reta. Aí, para você escrever a equação da reta, você não precisa do vetor diretor de um ponto? P é o ponto e o vetor diretor é o que você escolheu. É só escrever as equações paramétricas da reta. Deu para entender o que eu estou falando? Vamos lá. Seguinte, vamos voltar no nosso problema e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a derivada dessa R de T. Como é que eu calculo a derivada dessa R de T? É derivando coordenada a coordenada, não é isso? Então, fica como? Fica menos 2 seno T. Aqui era seno, pessoal, me desculpa. Eu acho que era seno. Eu vacilei aqui, perdoe, sabe? Aqui é seno, sabe? Aqui, no GeoGebra, até que eu fiz direito. Eu só errei aqui mesmo, sabe? Aqui no GeoGebra, deixa eu voltar aqui para garantir, aqui no GeoGebra, eu coloquei 2 cosseno, seno e T mesmo, certo? Beleza? Bem, então, aqui a gente fica com o seguinte, a gente tem menos 2 seno T, cosseno T e 1. Todo mundo entendeu? Nada de mais, Essa derivada aí, tranquilo, né? Aí é o seguinte, olha, qual tem que ser, pessoal, o ponto T para que eu passe nesse ponto aqui, ó? Vocês entenderam a minha pergunta? Eu tenho que substituir o T por quem para eu estar exatamente em cima desse ponto P aqui? Eu tenho que substituir, olha, nota que o T aqui tem que ser igual a esse último T aqui, né? Na verdade? Aí esse ponto aqui não tem a última coordenada π sobre 2, então o T tem que ser π sobre 2 para que esse T aqui seja igual a essa última coordenada aqui, vocês concordam comigo? Está dando para entender? De novo, esse parâmetro T aqui coincide com essa coordenada Z, ó, aí a coordenada Z não está dando π sobre 2? então eu tenho que substituir o T por quem para eu passar nesse ponto? Por π sobre 2 e faz sentido mesmo, ó, porque no R, na R mesmo. Se eu substituir o T por π sobre 2, aí, aí eu vou estar nesse ponto, ó, que é 2 cosseno de π sobre 2, ou aqui tinha que ser é, tinha que ser 2, né? Calma aí, aqui é, não, tem que ser na R' né? Foi mal. Aqui calma aí, 2 cosseno se eu, ah, não, está certo, desculpa pessoal, está corretíssimo, de fato, substituir por π sobre 2, certo? Se eu pegar e substituir o T por π sobre 2, aqui não vai dar 2 cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90 que é 0, então, de fato, eu estou em cima desse ponto, 0. Se eu substituir o T por π sobre 2, o seno do π sobre 2 é seno de 90 que é 1, e se eu substituir o T por π sobre 2 dá π sobre 2. Então, de fato, dá para perceber que o ponto P, pessoal, ele é exatamente igual ao R do π sobre 2, certinho aí, ele vai ter exatamente as mesmas coordenadas do ponto P, né? Aí, ele coincide. Olha, aí está, se eu quero calcular, então, eu sei que se eu fizer o R do π sobre 2, eu paro em cima do ponto P, exatamente. Ele é o R do π sobre 2. e se eu quiser calcular, então, o vetor tangente ao gráfico dessa R de T no P, é o R' do π sobre 2. Porque o R' do π sobre 2 é o vetor tangente à curva no R do π sobre 2, que é o P. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tá. Então, quem é o R' do π sobre 2? O R' do π sobre 2 vai dar quem? Vai dar menos 2 seno do π sobre 2. O seno do π sobre 2 é 1, né? Que é o seno de 90. Então, dá menos 2. Aqui dá 0, né? E 1. Todo mundo entendeu, hein? Então, esse é o vetor diretor da reta. Um ponto que pertence à reta vai ser quem, pessoal? Esse, né? Porque a reta não vai ser a reta que tangencia o gráfico da hélice no ponto P, então, o ponto P está na reta. Aí, se eu for escrever uma equação que passa por esse ponto e tem esse vetor diretor, como é que é a equação dessa reta? Já que eu chamei isso aqui de R, eu vou chamar a reta de S, certo? Como é que tem que ser essa reta S de T, galera? Vai ser X de T, Y de T, aí a coluna aqui vai ser quem? Zero, 1 e π sobre 2, né? Que é o ponto que pertence à reta. E o vetor diretor é menos 2, né? Zero, né? Eu vou colocar aqui só para ser didático, zero T e 1, né? Então, a reta é essa. Todo mundo entendendo aí? Vou pegar essa reta e plotar lá no GeoGebra para ver se faz sentido isso aí, né? Então, vamos lá. Como? Não, aqui já é o vetor mesmo. Aqui já é o vetor, menos 2, 0 e 1 já é o próprio vetor. Mas a questão está pedindo o vetor. Não, ele está pedindo a reta. Determine as equações paramétricas da reta tangente a hélice nesse ponto. Então, tá. A reta é essa, S de T. Eu só vou aqui no GeoGebra para a gente plotar essa retazinha aí mesmo. Eu vou chamar essa reta de S de T, certo? Aí, vamos lá. As coordenadas dessa S de T vão ser essas aí, né? Na primeira coordenada eu tenho menos 2T. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? então, vai ser menos 2T. Na segunda coordenada eu vou colocar o quê? 1. E na terceira coordenada finalmente eu vou colocar π sobre 2 mais T. Então, vai ficar π sobre 2 mais T. Aí, de fato, a reta é essa aqui. Beleza, pessoal? Essa aqui vou colocar ela da outra cor aqui para eu colocar na nossa aula também. essa aqui é a reta que tangencia pronto, assim essa perspectiva está bem boa. Essa reta aqui é a reta que tangencia a hélice passando pelo ponto P. Beleza? Para isso a gente precisou calcular aquela derivada dessa parametrização dessa hélice naquele ponto para a gente pegar o vetor diretor escrever o ponto da reta o vetor diretor que pertence à reta eu consigo escrever a parametrização da reta todinha. Deu para entender? Isso aí, direitinho. Beleza.